A CIDADE NO BRASIL Nocivo chamou e te upiu Peso na levada, Chernobyl Relatando a guerra civil Armados com microfone, corrajada de fucil Nocivo chamou e te upiu Os mais odiados do Brasil Sistema chorar ruim, vadio Diretamente da caixa, até as favelas do rio Sem flores em Chernobyl Meu povo segue sangrando Periferia perdendo, sofrendo, morrendo Rap se matando Pobre tá se atacando, se degladiando O plano de quem coloniza Quer ser poeta pesada igual de Upaque Então não se perde na brisa Judas troca de camisa, tomba na baliza Demônio de Jaco Camussa Playpa brincando no Playcloud Pobre no emprego de roleta russa Na pista tá de pistola, dentro do Corolla Maldade que nunca termina Matando os preto igual vírus, ebola, racismo que só discrimina Julgado pela melanina Num peão com a minha mina Vim malandrão demais, rapaz, mas com pouca disciplina A morte espera na esquina, justiça divina revelando o lobo Me mostra que mente mais Senado, igreja ou novela da Globo Povo tratado igual bobo Trabalhando sempre em dobro Antes a terra do samba Hoje a terra do roubo Olha a rima do Noce Ferrara No flow, abra prima Filho de Dandara Escrevendo rajada A bique dispara Quer brinca com parloca Então se prepara, para Nossa ferida não sara Na igreja não vejo a cura De olho no corpo Violão de Sara O falso profeta perdendo a postura Julga aquele que vive de fora Menambulado na laje tá de fura Comemora a ditadura Faltando escola só pra viatura Minha condição é sinistra Deus me proteja do governo racista Saio de Lula só vive falando Mais habilidade e irmão do demonstro Enquanto o Recalque tá criticando Eu sigo o sagaz só gravando com o monstro Eu sigo o sagaz 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 Nocivo chamou e te rubiu Os mais odiados do Brasil Sistema chorar o invadiu Diretamente da caixa até as favela do Rio Chomão chamou Foi como uma convocação que devolve e envolve orgulho De ser da favela guerreiro de feta de pé E já é Chomão chamou A rua sempre fala Buscando a mete bala A voz que não se cala Vive Eles não sabem de nada Mas querem controle de tudo Liderança descontrolada É poeta quando fica mudo São todos da mesma linha Espalhados como erva daninha Estragando a plantação Pela saco querendo atenção Falam em nome de Deus Matam em nome de Deus Quando eles falam de gente de bem Não falam de nós Falam dos seus Bota a cara seu verra Mostra bem quem tu és No Enem que vem da rua Tu não vai tirar dez Tem muita gente cega querendo passar visão Fritação de cérebro Pique doutrinação Sem opinião Caminhando igual boneco Vai babando o povo e depois toma no caneco Pera aí Vai com calma então Analise os fatos Chumbinho na comida certa Elimina os ratos Aprendi pelas ruas de samba Rap é compromisso E não é viagem Aprendi pelas ruas de samba Conversa fiada Essa é povinhagem Espirito sem luz Tá vagando mas tá morto Falando mal dos outros Propagando papo torto Inimigos declarados Não sabem mas me inspiram Mudança de flow com punchline Sei que eles piram É nessa levada que eu levo Mandando fechado Há trinta anos O tempo não para Ficaram pra trás Percebem de longe Enquanto mudamos Não olhem pra trás No meio da corrida Se não tropeça A gente tem pressa Só fica de conversa Enquanto a gente versa Vai malandro Vai 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 Pique bandoleiro Sudeste forte São Paulo Rio de Janeiro Sem perder a compostura Pra poder ganhar mais views Nossa base de sustentação Nunca foi fake news São falsos profetas Sem ingresso Sem show Pouca ideia E sucesso Escariote no pinote Sai da morte Leva bote Tem regresso Ser sagaz da paz Não é sinônimo de medo Quem tem pavio curto Às vezes apaga mais cedo Fé Mantenha a cabeça em pé Seja o que Deus quiser Mandado voltar de ré Rap e a voz da Ale Mantenha a cabeça em pé Seja o que Deus quiser Pode vir que já é Pode vir que já é